A gente volta com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo mais informações do setor policial. Alfredo Neto, quais são as informações agora? Bom dia pra você. A gente acompanha pelo RCN Notícias. Ana, tivemos uma noite até tranquila, mas o final do dia foi corrido, movimentado no setor policial, principalmente para a Polícia Civil, por conta de uma investigação que estava em curso pelo SIG, o setor de investigações gerais. O SIG estava investigando uma quadrilha que estava fazendo assaltos entre as lagoas e eles acabaram descobrindo que uma residência estaria abrigando, servindo de paiol, para esconder armas utilizadas nesses crimes. Lá, os policiais foram cumprir o mandado de busca e apreensão e encontraram uma mulher ali na rua das cigarras, no bairro Guanabara. Uma mulher de 26 anos que negou que tivesse arma na casa dela e liberou que os policiais fizessem uma busca. Na casa, os policiais encontraram uma balança de precisão, 15 gramas de maconha e 700 reais em dinheiro, com notas miúdas, oriundas da vergonha de presentes. A mulher recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e, ainda com ela, os policiais encontraram um aparelho celular que havia sido roubado dias atrás por ladrões que, armados, tomou de forma de assalto de uma vítima na área central. A mulher relatou que tinha pago 100 reais pelo celular para um menor e que desconhecia o fato dele ter sido roubado. Virando à esquerda, na rua 9, no mesmo bairro, bairro Guanabara, os policiais encontraram um rapaz de 18 anos que estava sendo investigado que, segundo as investigações, apontaria que ele estaria armazenando as armas dentro da casa. Foi feita uma busca dentro do imóvel e lá os policiais encontraram dois revólveres calibre .38, um da marca Taurus e outro da marca Ilvar, uma marca espanhola. Havia cinco munições e o rapaz foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, junto com a mulher de 26 anos. A mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas e receptação. Já o rapaz, de 18 anos, assinou um termo circunstancial, o advogado dele pagou a fiança de R$ 2.200 e ele vai responder em liberdade pelo crime de posse irregular de armas de fogo de uso liberado pelo governo federal. Devido à legislação, ele vai poder responder em liberdade por esse crime. Lá também foi encontrado um cigarro de maconha e o mesmo vai responder em liberdade de posse de entorpecentes para o consumo pessoal. Uma investigação importante que tirou duas armas que, segundo a polícia, Ana, estavam sendo utilizadas para cometer assaltos nas ruas contra transiúntes e também a comércios aqui entre as lagoas. Agora, a polícia tenta levantar quem seriam as pessoas que estavam utilizando essas armas para poder cometer esses crimes contra os cidadãos de bens, aqueles cidadãos que trabalham o dia inteiro para conseguir o pão de cada dia e acabam perdendo o suor do trabalho para esses espertalhões, para esses malandros, Ana.